O abastecimento de água em Gravataí deve ser normalizado nesta terça-feira. 48 bairros da cidade estão com fornecimento irregular. A Corsã identificou no fim de semana alterações na água do rio Gravataí causadas por resíduos de plantações de arroz. Segundo a Corsã, a distribuição teve que ser interrompida devido ao descarte de água de plantações de arroz localizadas acima do ponto de captação que acabaram afetando a qualidade da água. O aumento súbito da turbidez da água, de cerca de 30 unidades de turbidez, pulou para 600 unidades de turbidez. E trabalhando em conjunto com o FEPAM e o PATRAN para identificar o que está causando essa contaminação e reduzir o problema. As alterações na qualidade da água aqui do ponto de captação do rio Gravataí foram percebidas pelos técnicos da Corsã na noite de sábado. E o volume de água que passa aqui pela estação teve então que ser reduzido praticamente pela metade, o que afeta diretamente na distribuição de água para os moradores. A gente teve que diminuir a vazão normal da estação, que é de 500 litros por segundo, para cerca de 270 litros por segundo para poder continuar mantendo a qualidade da água distribuída. A Corsã garante que a situação já começa a se normalizar. A vazão da água já está em 380 litros por segundo. E a previsão é que até esta terça-feira volte aos 500 litros por segundo, que é a vazão normal. Os porto-alegrenses também enfrentaram problemas com a qualidade da água este ano. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental determinou a suspensão das atividades da Cetralique, empresa que trata resíduos de indústrias. Depois de uma investigação, a Cetralique foi responsabilizada pelo gosto e cheiro ruins que persistiram por quatro meses nas águas da capital.